Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje eu tenho a grande satisfação de entrevistar o professor Renan Lutuf, que é conhecido de todos nós. Professor Renan Lutuf que tem um currículo invejável, né? Esse ano completa 50 anos da sua graduação na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É advogado desde 1964. Entre os anos de 1972 e 1980, o professor Renan foi conselheiro da OAB, eleito pela classe. Em 1980, o professor Renan Lutuf foi nomeado pelo Quinto Constitucional como desembargador do Tribunal de Justiça, onde se aposentou no ano de 1995. Em 1996, o professor Renan Lutuf fundou o escritório Renan Lutuf Advogados Associados. Além da trajetória profissional, a gente não pode deixar de falar da trajetória acadêmica do professor Renan, que é mestre e doutor pela PUC de São Paulo e professor daquela instituição desde 1974. Todos os meus amigos que cursam ou cursaram o curso de mestrado na PUC já tiveram ou têm aulas com o professor Renan Lutuf. Além de inúmeros artigos jurídicos, o professor também possui algumas obras que, dentre elas, as minhas prediletas e as que eu gostaria de citar são o livro de comentários ao Código Civil e o curso avançado de Direito Civil. Há também o livro Questões Relativas ao Mandato e Representação e Procuração, hoje em edição já esgotada. Professor Renan, obrigado por nos receber. Eu gostaria de começar a nossa entrevista. Sempre que eu converso com um advogado ou quando eu tenho a oportunidade de conversar também com um juiz, com algum desembargador, ele sempre fala, olha, um dos traços que diferenciam o professor Renan é que ele sempre foi muito admirado na advocacia e aqui conosco também na magistratura sempre foi muito admirado. Qual o segredo que o senhor teve para ser tão querido nessas duas entidades? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu blog e dizer que não há segredo nenhum. gente, sendo autêntico, as pessoas aceitam. Se você é dissimulado, também se percebe logo e já começam a se afastar. Então, o problema é ser autêntico. Não ter medo de assumir posições e dizer o que pensa. Na advocacia, o senhor teve uma carreira brilhante desde 1964. Como é que foi essa transição de sair da advocacia e receber o convite para integrar a magistratura paulista? Foi um período anterior à nomeação meio, bastante difícil, porque o meu escritório era em Santo André, lá eu também era presidente da Associação dos Advogados de Santo André, e quando de repente apareceu meu nome na lista do tribunal. Era o tribunal quem fazia a indicação da lista tríplice. Não havia eleição pela ordem da lista. E eu fui preterido duas vezes na nomeação pelo governador. Então, ficou um período de instabilidade no escritório, até que na terceira vez ele não tinha mais condições de não nomear. E eu fui nomeado para assumir o cargo de juiz. O que mais me ajudou na magistratura foi o período da ordem, principalmente a participação na comissão de ética e disciplina, onde eu aprendi a conviver com os outros nas decisões. E é muito bom você ter a divergência dentro da sua discussão para poder chegar a uma solução mais justa e mais técnica até no processo, como era no disciplinar, como foi nos processos de plenário da ordem, como foi na minha vida na magistratura. Volta e meia os colegas corrigiam nos desvios e chegávamos a uma solução comum. Professor, você quando foi ao tribunal, em primeiro lugar, foi ao primeiro tribunal de alçada. Primeiro foi para o segundo, fui nomeado no segundo. Depois eu me removi para o primeiro, primeiro tribunal de alçada, porque eu tinha preferência mais pela matéria do primeiro. primeiro. E fiquei lá e lá me dei muito bem. Era um tribunal gostoso porque era pequeno, nós tínhamos 700 funcionários, mas nós tínhamos um limite de juízes, de 36, e era um convívio muito, muito, muito amistoso, muito amigável. E a matéria era muito agradável também. E professor, depois que faz pouco tempo a gente teve uma homenagem ao senhor no IASP, foi no ano passado, foi no hotel Guarujá, no Suftel, a gente tratou inúmeras matérias e vieram convidados, assim, extraordinários. Eu não me lembro, não me recordo de um seminário em Direito Civil com tamanha expressão, porque vieram professores da Alemanha, professor Portugal e professores da Itália. O senhor foi muito homenageado. Como é que foi a sensação e o seminário em si? Eu, no dia que eu fui homenageado, eu fui encarregado de coordenar, como dizem, cientificamente, o congresso. E mantive contato com esses professores que conheci a distância alguns deles. E eram professores que eu admirava pelas obras deles. E tive a grata satisfação de que a presença deles chamou um público muito bom para o congresso. E houve uma aceitação muito boa da parte científica do congresso. E tenho a sensação de que foi realmente um congresso de alto nível, com professores que marcaram presença no Brasil e devem continuar marcando por um bom tempo. Professor, na sua trajetória acadêmica também, você, professor NAPUC, eu acho que talvez seja o professor mais disputado para conseguir a cadeira de Direito Civil. Já fui mais disputado, mas depois que fizeram a fama de que eu sou muito exigente, não sou tão disputado assim. Mas ainda sou procurado. Não, o senhor tem um respeito enorme na PUC de São Paulo. E assim, para nós, jovens advogados, eu queria que o senhor dissesse qual é a importância que o senhor dá ao estudo jurídico, seja para nós, advogados, seja para os juízes, seja para os demais operadores no Direito. O conhecimento do Direito é fundamental. Porque o Direito, eu sinto que o advogado tem certas características e geralmente eu me socorro de uma figura que eu aprendi por acaso e até falava com o Chico Anísio, que ele falava do Chesterton. O Chesterton dizia que existem duas diferenças entre o filósofo e o poeta. E o advogado tem que ser filósofo e poeta. Qual é a diferença? É que o poeta quer enfiar a cabeça no céu e o filósofo quer enfiar o céu na cabeça. Quer botar as questões coordenadas, as lógicas do céu e o poeta quer ter a beleza do céu. O advogado tem que ser isso. Tem que ter a sensação de que busca a justiça, mas ele tem que conhecer a ciência do Direito. Quando ele conhece a ciência do Direito, ele advoga muito melhor, se faz mais justiça, mais rápida e mais eficaz. Porque o advogado pode e deve construir a decisão do juiz. Professor, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu sou amigo do João e gostaria de saber como é trabalhar no escritório com o filho e esposa. É uma parte, vamos dizer, de final, praticamente de carreira. Você vai... Eu nunca tive pretensão de formar um escritório grande. Certo. Eu gosto do trabalho mais artesanal na advocacia. E com a minha esposa também, que eu conheci fazendo pós-graduação na PUC. E o João Luiz, depois de ter feito o curso de turismo e ter trabalhado com o turismo, resolveu fazer o Direito. Eu achei que era conveniente a gente se unir e trabalhar juntos. É uma sensação gostosa até a hora que você não briga com a mulher dentro de casa. Chega aqui, então, o ambiente fica... Mas aqui dentro nunca deu nenhum problema. Então, as divergências eventuais de posição, etc., todo mundo se respeita. Bom, mas tem espaço para os netos aqui também. Eu acho que vai demorar, porque nós temos cinco netos. Dois mais velhos, um com... Acabou de se formar em cinema na FAP. Portanto, não vai trabalhar com a gente. Mas vai concorrer com seus... Com a nossa equipe. E o segundo mais velho tem... Não tem tendência nenhuma, para o Direito eu não mostro. A minha neta de quatro anos vai demorar, e aí eu acho que eu não vou ter tempo para conviver com ela formada. Que é isso, professor. E tem os dois gêmeos que têm um ano e meio, que estão... Também estão muito longe para poder viver junto com eles no escritório. Mas, se eles vierem, eles serão bem-vindos. Eu acho que todos aqui gostariam de trabalhar. Aliás, a minha nora, mãe dos gêmeos, advoga e advoga intensamente. Legal. Professor, eu gostaria de agradecer as suas palavras, do nosso convite para o blog, que muito vai enriquecer. O senhor, sempre entre os nossos amigos, o pessoal sempre perguntar, quando é que vai ter uma entrevista com o Renan Latuf? Estamos tentando. E graças ao contato que a gente teve com o João, a gente pôde finalmente entrevistá-lo. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que a oportunidade foi muito boa. Porque foi exatamente na época em que o São Paulo está em aula. Então, essa foi a nossa entrevista com o professor Renan, que além de grande pessoa, professor, pai e avô, é um São Paulino absolutamente apaixonado.